Não satisfeita em apenas tirar a Jeep do ostracismo quando lançaram o Renegade 2015, agora o grupo Stellantis quer fazer a mesma coisa, só que com a RAM, que é derivada também da plataforma Smallwide, que é utilizada em Renegade, Compass Commander e Fiat Toro. E será que, afinal de contas, um raio cai duas vezes no mesmo lugar? É o que a gente vai responder depois de ter testado a Rampage RT 2.0 Turbo por 1.500 km. E se você for comprar um carro usado semi-novo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Muita gente fala que o Brasil não tem uma indústria própria, uma indústria automotiva própria. E tudo bem, a gente não pode ter um fabricante nacional, mas a Rampage, assim como o Commander, é um carro inteiramente desenvolvido no Brasil, inclusive a primeira RAM desenvolvida fora dos Estados Unidos. E é um carro que agradou tanto, inclusive os norte-americanos, que já anda-se falando desse carro ser lançado por lá também. Mas por enquanto ele é fabricado apenas no Brasil e exportado para alguns países aqui da América Latina. Ela foi lançada em junho de 2023, faz menos de um ano. Mas ela, assim como o Renegade, lá em 2015, vem puxando uma expansão bem intensa da rede RAM ao redor do país. E a linha, até o momento, é vendida... existem opções ainda bem enxutas. Então a gente tem a versão de entrada Rebel, que é vendida sempre com motor 2.0, seja o turbodiesel 350 ou 2.0 16 válvulas a gasolina. A gente tem a Laramie, também com motor 2.0 turbodiesel ou 2.0 a gasolina. E a gente tem essa versão topo de linha aqui, a RT 2.0, apenas com motor a gasolina. Todas elas com câmbio de nove marchas da ZF e tração 4x4. Então esse traço em comum aí, unindo todas elas. Em termos de concorrência, bem, não existe muitos concorrentes nessa faixa hoje. A Toro não chega tão perto em termos de motorização, nem de dimensões. As médias também você tem um espacinho em dimensões e motorização até chegar nela. E aqui a gente acaba olhando apenas para a Ford Maverick, que é vendida também com motor 2.0, 16 válvulas, turbo, câmbio automático e tração NAS 4, com porte muito parecido, ainda que bastante mais leve. E lá também na Maverick você tem a opção de um conjunto híbrido, que não existe aqui na Rampage e não sei se deve existir no futuro próximo. Talvez no futuro a médio prazo. A Rampage estreou aqui no Brasil, em um carro nacional, esse novo motor Hurricane 4, que recentemente, inclusive, chegou ao Compass e Commander, nas versões Black Hawk. Ele é um motor importado, inteiramente a gasolina, ele não é flex e que entrega 272 cavalos de potência, 5.200 rotações e 40,8 kgfm de torque a 3.000 giros. A 3.000 giros, nesse pico de torque, você já tem 171 cavalos de potência, que é quase tudo que o motor a diesel entrega. Então aqui a gente tem um motor muito, muito forte. Eu digo uma coisa aqui, que seria muito legal, já que a gente está nessa linha dos absurdos, existe um Compass, um Commander Black Hawk, Black Hawk, perdão, e essa Rampage RT. Imagina um Renegade com esse motor 2.0, que monstrinho seria. Realmente, é um motor muito forte, ele é muito moderno, inteiramente em alumínio, tem duplo comando de válvulas, com variação de fase nos dois comandos. Como muita gente prefere, a sincronia das polias é feita por corrente, não é uma correia dentada banhada a óleo, é uma corrente mesmo, então você não precisa de grandes atenções em termos de manutenção nesse componente. É muito legal notar como ele fica alto aqui dentro, afinal de contas também é um carro alto. Toda a montagem aqui dentro, a gente tem uma boa manta, a pintura não é idêntica à externa, mas é tudo bastante correto aqui dentro. Tem um detalhe construtivo que eu acho bem interessante, é que a gente tem dois vasos de expansão do líquido de arrefecimento aqui. E por que isso? Um deles é exclusivo para a refrigeração do ar de admissão, na hora que sai da turbina e volta para a admissão. Esse é um ponto sempre um pouquinho crítico em motores turbinados, então eu acho que é uma solução interessante para evitar que o ar quente, mais quente e menos denso, volte ali para os cilindros e prejudique, deixa a queima menos eficiente. Então, é um motor muito moderno, o mais gostoso dele definitivamente é quando você anda e daqui a pouquinho a gente vai chegar lá também. Aproveitando que a gente está aqui na frente, a gente tem faróis totalmente em LED. E aqui a gente tem, finalmente, uma boa notícia, que são faróis de projetores. Desde o facelift do Renegade, que a gente não tem um carro com a plataforma Small Wide, com faróis com LED de projetores, apenas de refletores. Então, são faróis duplos, são faróis bem corretos, com facho legal, mas um facho um pouquinho curto, um pouquinho mais curto do que deveria ser. Ele tem comutação automática do alto, só que o alto, ele ilumina mais placas nas laterais da pista e menos de longo alcance. Então, esse é um ponto que me chamou um pouquinho a atenção. De qualquer modo, a gente tem boas soluções aqui de suspensão e freios. McPherson dianteira, tradicionalíssima. Multilink na traseira também não é exatamente uma grande novidade. Mas aqui nessa versão RT, a gente tem um acerto exclusivo de suspensão. Então, a gente tem molas diferentes, amortecedores diferentes. E ela é cerca de um centímetro mais baixa do que nas outras versões da Rampage. Justamente para dar um comportamento mais esportivo. Essa suspensão mais baixa, inclusive, ajuda essa versão a ser mais econômica do que as outras, especialmente em estrada. Freios a disco nas quatro rodas e ventilados nas quatro rodas. E são discos grandes, são baitas discos. E nessa versão Rampage também, a gente tem outra exclusividade, que é essa roda Aro 19 com pneus 23555. Então, é um pneu largo, não é um perfil exatamente baixo. Eu acho que é um perfil correto para um carro desse porte. E aqui nesse carro está com o Pirelli Scorpion. Esse Pirelli Scorpion aqui é feito para carros pesados, SUVs e picapes. Mas ele é um pneu 100% asfalto. Gostei muito dele em aderência, em comportamento, feeling, ruído. Achei que foi uma boa escolha aqui para essa Rampage. Como a gente vai ver na nossa volta daqui a pouquinho também, o carro faz curva bem pra caramba. E os pneus, obviamente, ajudam nisso. Falando ainda de coisas que a Small Wide não atrapalha em termos de idade, a gente tem questão de segurança. A Rampage, perdão, ainda não foi testada pelo Latin NCAP, infelizmente. Mas essa plataforma em testes passados sempre mostrou uma boa rigidez estrutural, uma boa rigidez torcional. Não vejo motivos para ser diferente aqui. E o pacote de itens de segurança aqui é muito relevante. Isso em todas as versões da Rampage. Não existe diferenciação nesse sentido. Então a gente tem um carro que tem sete airbags. Então são os dianteiros, os laterais, os de cortina e também airbags de joelho pro motorista. A gente tem um carro que tem o ACC com função stop and go. A gente tem um carro que tem AEB com detecção de ciclistas e pedestres. A gente tem detector de ponto cego. A gente tem detector de tráfego cruzado. A gente tem um sistema de mitigação de rolagem da carroceria. A gente tem um sistema de comutação do farol alto, que eu comentei com vocês. Enfim, é um pacote bem poupudo, bem relevante. Para dizer que dá para sentir falta de alguma coisa aqui, talvez o leitor de placas. Talvez um farol alto dinâmico, não só o que comute entre o alto e o baixo. Enfim, tem algumas coisinhas que poderiam ter, mas de modo geral, é um pacote bem correto em termos de segurança. Para quem já conhece os outros carros dessa plataforma, com certeza na hora que entrar na Rampage vai ver muita coisa bastante familiar. Por exemplo, essa estrutura básica do painel vem do Commander, inclusive os locais onde você tem um aplique, a disposição das saídas de ar. O volante, óbvio que com outra almofada, também é a mesma peça do Jeep. O painel central, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Toda a disposição dos elementos também aqui é bastante parecida. Mas é óbvio que a gente tem aqui um console central que é diferente daqueles que a gente encontra nos carros da Jeep. Então, o grupo tentou fazer algumas jogadas de diferenciação que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes daqui a pouquinho. Falando de acabamento, que já é um ponto que muitas pessoas elogiam bastante em Compass e Commander. Aqui a gente tem um padrão muito parecido, talvez um pouquinho melhor em alguns pontos. Então, vamos lá, vou falar primeiro do que eu acho que poderia ser melhor. Assim como nas outras avaliações que a gente fez de Compass e Commander, olha, esse console central, ele não é exatamente dos mais sólidos. Mas me pareceu até melhor do que nos carros da Jeep. Essa aplicação muito extensa de Black Piano, eu sinceramente acho um pouco 2010. E tem um aspecto aqui que é, ela acaba manchando e riscando com facilidade e pior, com o console ele bate diretamente aqui e reflete muito no rosto do motorista, muito mesmo. Definitivamente é o carro onde eu mais tive o problema nesse sentido. Os comandos aqui também são um pouquinho simples e a mesma coisa que a gente sempre fala em avaliações de Jeep. Os comandos aqui da chave de seta, eles são bem simples, né, é uma coisa que não combina muito com o carro premium. Então, acho que são pontos que chamam um pouquinho mais a atenção. Mas olha, de modo geral, tirando esses pontos, pequenos detalhes negativos, olha, a montagem é toda muito correta, tá vendo? Você não encontra falhas, rebarbas, coisas mal encaixadas. A abertura do porta-luvas é de modo suave, a gente tem iluminação aqui, apesar de eu não ter visto saída de ar. Nessa versão RT, a gente tem essa aplicação bem extensa em suede, que é muito agradável, tá vendo? A gente tem essas costuras aqui também, aqui a gente tem RAM em baixo relevo. A gente também tem um tema muito parecido nos bancos. Então, olha, essa parte superior aqui do encosto é em suede com esse bordado RT. A gente também tem a mesma coisa no volante. Então, aqui é couro, a gente tem as costuras vermelhas aqui e aqui em cima também é suede. E daqui a pouquinho a gente vai falar de outro ângulo, vou mostrar para vocês esse mesmo padrão de acabamento nas portas. Então, nesse sentido, acho que a Rampage agrada bastante. E, assim como a gente vê em Compass e Commander, a gente tem a parte superior aqui do painel em soft touch. Soft touch discreto, claro. Você aperta rapidamente e encontra aqui o plástico do painel. Mas, de modo geral, olha, tudo realmente agrada muito aos olhos. Essa parte de plástico aqui, que é simples, não incomoda. O black piano aqui não chega a me incomodar. Enfim, o grupo Stellantis fez uma diferenciação sutil, mas muito eficiente aqui para a Rampage. E o padrão, como eu comentei com vocês, aqui nas portas, também é o mesmo. Reparem que aqui na parte superior a gente tem essa parte em soft touch. Aqui a gente tem esse revestimento em vinil, que é levemente acolchoado, não incomoda, acho que está num ponto certo. E aqui essa aplicação em suede, que também é muito agradável, está vendo? Eu acho que é um detalhe diferente que chama atenção. Hoje em dia o suede não é tão batido como o black piano ou vinil, eu acho que fica bem legal. Uma coisa também, aproveitando que a gente está nesse ângulo, essa parte inferior aqui do painel, e aqui nas portas também, a gente tem uma pequena iluminação em LED, que você consegue ver durante a noite, uma iluminação em LED branca, que não é configurável, você não consegue definir as cores, mas você consegue ligar ou desligar através da central multimídia. Então, acho que realmente aqui a gente tem um bom trabalho nesse sentido. Mas, uma coisa que poderia ser melhor, é o alinhamento do volante com os bancos. E esse é um traço comum dessa plataforma, é mais uma limitação dessa plataforma. Então, apesar da gente ter bons bancos aqui, um bom acesso aos pedais, e também um volante com uma regulagem telescópica num campo muito bom, ele não é perfeitamente alinhado ao banco. E é engraçado que muita gente fala nas avaliações de Commander e Compass, eu tenho um, nunca vi, não existe isso. Mas é muito fácil você reparar isso, quando você olha os bancos e o volante desse ângulo aqui que eu estou. Então, ele realmente está claramente fora de centro. Mas isso não atrapalha encontrar uma boa posição de dirigir. Não, dá para você deixar o volante bem próximo, como eu gosto, você não precisa ficar muito próximo dos pedais também. A gente tem um banco que tem regulagem elétrica, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Então, as regulagens estão aqui. Você consegue regular a altura dianteira do assento, traseira. A regulagem da lombar também existe. Seria legal, talvez, alguma memória aqui também, né, para carros que são utilizados por mais de um motorista. São bancos com comprimento bem legal. Só que a gente tem uma limitação aqui, que são os apoios laterais. Que outros carros, né, que também usam esses bancos, já deixam bem claro que, olha, você acaba escorregando muito aqui. Só que um carro mais alto, de suspensão mais firme e um caráter mais esportivo, isso acaba chamando mais atenção. Então, a rampage dá conta de fazer curva, rápida, fechada, sem problema nenhum. Mas você acaba escorregando no banco. Enfim, é um ponto que não daria para fazer muito diferente, porque sendo um carro alto, com abas muito pronunciadas, você acabaria prejudicando aqui a entrada ou a saída, tanto do motorista quanto do passageiro. Mas como eu comentei também, olha, acesso fácil aos pedais, sem grandes mistérios, está vendo? Espaço livre aqui, bem correto. A gente tem um apoio de pé aqui, que é emborrachado. Também está no ângulo ok, não deixa a perna muito, o joelho muito flexionado. Então, tirando essa ressalva do volante desalinhado, um carro bem correto em termos de ergonomia. O painel de instrumentos tem uma tela de 10 polegadas, que a gente já conhece de algumas outras versões de Compass e de Commander. Mas a gente tem umas pequenas diferenças de grafismos que eu vou mostrar para vocês agora. A primeira delas, e mais óbvia, é essa animação RT, obviamente exclusiva dessa versão. Passados os vários avisos, a gente chega aqui nessa tela principal do painel, que tem essa visualização de contagiiros e velocímetros mais tradicionais. Reparem que a gente tem uma grafia diferente dos outros carros, e quando você ativa o modo RT, ali no painel, ela também muda mais um pouquinho. Você recebe um novo fundo de tela ali também, mais esportivo. Quando você está nessa opção aqui, nessa primeira página, você consegue também diminuir o contagiiros e o velocímetro, para ver ali questões referentes aos assistentes de condução. O que eu acho chato aqui? O horário dentro do contagiiros e percurso A, ali dentro do velocímetro, você não consegue alterar. Então, são informações fixas. E ali no meio, você tem sempre o repetidor de velocidade digital. Passando para essa segunda tela aqui, você tem algumas informações de consumo. Reparem que a velocidade aqui de alteração está bem melhor do que a no Compass e no Commander, pelo menos do que era. E aqui você tem de novo a visualização reduzida de contagiiros e velocímetro. E aqui no meio, um econômetro com autonomia e uma medição de consumo médio que você pode zerar. A gente tem uma tela com temperatura do líquido de arrefecimento, do câmbio, do óleo, pressão do óleo e tensão da bateria. Então, algumas informações interessantes. Você tem um indicador de pressão, um indicador direto de pressão dos pneus. Ele não dá temperatura, igual a alguns outros carros nessa faixa de preço, mas te dá a pressão direta. Esse indicador, em alguns momentos, ele demorou um pouquinho para atualizar a informação, coisa de alguns 10, 15 quilômetros. Eu achei um pouco estranho. E aqui, se o start-stop está disponível ou não. Porque o carro está desligado, mas ele pode dar na tela, por exemplo, que não está disponível para a refrigeração da cabine. Aqui no volante, você tem um botão que você consegue também ter esta visualização que eu pessoalmente acho um tanto quanto confusa. Então, no topo você tem o velocímetro digital, abaixo ali um conta-giros nessa escala horizontal. E aqui você tem algumas visualizações que você consegue configurar, está vendo? Tudo através do volante. Então, percurso A e percurso B. A gente tem econômetro, indicador dos pneus, aquelas informações que eu mostrei para vocês de temperatura. A gente tem, mais uma vez, as mesmas configurações. Você pode escolher qual que você quer. Informações de música que você está escutando. Isso aqui não é personalizável. Informações também do assistente à condução. Apertando de volta aqui no volante, você volta para a configuração tradicional. Aqui também, nessa tela inicial, se você segura o OK no volante, você também tem essa visualização do velocímetro digital com o conta-giros de modo horizontal. Então, você não tem grandes opções de personalização dessa tela. Mais uma tela para baixo aqui, mais uma página. E aqui a gente tem duas medições apenas de consumo. Então, olha, elas são bem limitadas, inclusive. Elas te dão distância, consumo médio e tempo. Mas elas não te dão informação de velocidade média, por exemplo. E, ao contrário dos carros que usam dentro do grupo a tela de 7 polegadas, você não consegue criar novos percursos, está vendo? Você fica sempre nesse A e nesse B. Mais uma tela para baixo aqui. A gente tem as informações de música que eu mostrei para vocês. Mensagens armazenadas, como, por exemplo, alguma luz queimada, alguma coisa que o carro precisa te informar. E você também entra aqui em configurações de tela. Outra coisa que acaba incomodando aqui um pouquinho é definição de cores, texturas, definição de letras mesmo. Então, uma tela que não tem uma definição exatamente elogiável, algumas texturas parecem muito lavadas, algumas letras são pequenas, não são tão claras de leitura, enfim. Alguns pontos que não fazem jus à etiqueta de quase 300 mil reais dessa versão topo de linha aqui da Rampage. Mas, se na tela do painel de instrumentos a gente tem essa limitação, quando a gente fala aqui na central multimídia, a história já melhora bastante. Aqui a gente tem uma tela de 12 polegadas, com uma definição muito legal, cores muito legais e diversas opções de visualização e configurações do carro. Começando aqui por essa tela principal, você consegue definir vários atalhos e você tem visualização também de rádio. Passando aqui, está vendo? É igual um celular mesmo. Você tem uma visualização do mapa, lembrando que esse carro aqui tem mapas embarcados também, e mais algumas opções de definição de atalho. O que é legal? Aqui em cima, está vendo? Você tem algumas informações de temperatura, do ar, que é bizona, onde a gente tem esses tracinhos. Você tem temperatura externa, hora, se você está com o Wi-Fi ativado. E você puxando aqui também, você tem algumas outras visualizações. Está vendo? Um atalho, por exemplo, para câmera de ré, que tem linhas dinâmicas. Está vendo? Então, uma câmera de ré com definição muito boa, por mais que fique tanto quanto pequena aqui nessa baita dessa tela. A gente tem opções, informações de mídia, então, rádio FM, ou Bluetooth, ou USB. Está vendo? Você tem essas opções aqui de lado. Aqui a gente tem visualizações dos comandos de ventilação. Tem comandos físicos também, mas você pode comandar através da central multimídia. Como eu comentei com vocês, está vendo? Um ar-condicionado que é bizona. Você consegue definir onde vai o fluxo de ar, ventilador aqui, se é automático, sincronização. Acho que são comandos bem claros. A gente tem a navegação embarcada. Então, dá até um aviso, por exemplo, aqui nesse nosso caso, que a gente está com pouco combustível. Ele sugere o posto de gasolina mais próximo, está vendo? Aqui a gente tem o CarPlay, que não funciona em tela cheia, você continua com esses atalhos aqui na lateral, mas funciona sem fio ou com fio. O Android Auto é a mesma coisa. E, mais uma vez, um ótimo exemplo aqui de como as cores, a definição, realmente agradam e agradam bastante. Então, um funcionamento que a maior parte do tempo é correto. Algumas vezes ele dá algum probleminha aqui, seja com fio ou sem fio, mas nada muito dramático. E aqui a gente chega em diversas configurações do veículo. Então, por exemplo, você consegue definir o tema da tela. Você tem quatro que você consegue escolher. Você consegue definir o perfil, caso mais de um motorista utilize o carro. Você tem diversas configurações aqui dos assistentes à direção. Então, de frenagem automática de emergência, de saída de faixa, por exemplo, que se você quer só o alerta, ou se você quer a intensidade da correção, volume do sensor de estacionamento, alerta de ponto cego, se é luzes e som, ou só luzes, por exemplo, hora e data do GPS, telefone, Bluetooth, navegação. Enfim, você tem diversas opções de configuração aqui, está vendo? O que eu acho que é muito legal, como eu comentei com vocês, são os comandos físicos aqui, logo abaixo das saídas de ar. Então, todos os comandos do ar-condicionado, que são redundantes à tela, você consegue desligar a tela, por exemplo, tem um botão para isso. E o que é muito bom, olha, um baita botão de volume aqui. Isso aqui não tem motivo para deixar de existir, igual algumas marcas estão abolindo. Então, eu gosto muito desses comandos, são todos muito fáceis, não tem mistério aqui. E aqui embaixo, a gente também tem alguns atalhos. Então, aqui você desliga o assistente de permanência em faixa, você precisa apertar duas vezes para ele se desligar. O start-stop, aqui você desliga o sensor de estacionamento, que eu faço uma crítica aos carros do grupo de modo geral, acho que alguns Fiat também são assim, que quando você desliga o sensor, ele não liga de novo, nem se você botar a ré. Nem se você desligar e ligar o carro de novo, ele liga. Então, ele tem memória. O de faixa não tem memória, você precisa sempre desligar. Mas o de estacionamento tem memória, acho um pouco estranho. E aqui você tem o botão para o modo RT, que altera alguns parâmetros de assistência da direção, do acelerador, enfim, não notei nada muito diferente na programação do câmbio, mas que ajuda a dar uma coisa um pouquinho mais esportiva aqui nessa versão RT da Rampage. O que é legal aqui nesse console central, olha que a gente tem um espaço muito bom para objetos. Então, por exemplo, aqui você pode deixar um crachazinho, um cartão, uma chave, qualquer coisa. Esse carregador aqui é por indução, ele é refrigerado, onde eu estou passando o meu dedo aqui, tem uma saída de ar. Então, toda vez que você está com o ar ligado, refrigera o seu celular, que eu acho que é uma solução muito boa. Não me lembro de ter visto nenhum outro carro do grupo, fora do grupo Stellantis isso, então acho que é muito legal. Como a gente falou mais cedo, que a gente tem um freio de estacionamento eletromecânico, a gente tem esse comando giratório das marchas, está vendo? Então, P, Ré, Neutro e Drive. A seleção das marchas é feita sempre aqui, através das borboletas. E aqui alguns atalhos também. O Auto Hold, controle de estabilidade, de tração, perdão, para ligar e desligar. 4x4 reduzida. E o assistente de descida, o Hill Descent Control. Você acerta a velocidade, solta o freio e o carro desce, sem precisar de nenhuma intervenção. O que é legal aqui embaixo também, está vendo? Um baita de um espaço para objetos. Aqui eu estou deixando minha carteira. Um cabo. Como vocês estão vendo, são duas entradas USB iluminadas. Uma do tipo C, uma tradicional. E aqui no meio, nós também temos dois bons porta-copos. E o que é legal, assim como a gente vê em impulso e flashback, é um porta-copos removível. Então aqui você tem acesso a um pequeno alçapão, caso você queira esconder alguma coisa. E aqui, o apoio de braço regulável, regula em distância, não em altura. E obviamente, pequeno baúzinho. Então, nada muito diferente do que você encontra nesse baúzinho, em Compass e Commander, por exemplo. E como você já deve ter notado, através da navegação embarcada aqui, ele também tem um chip próprio de celular. Então você consegue, através de um aplicativo no seu telefone, ligar o carro de distância, por exemplo, seja para o ar-condicionado, seja para o aquecimento. Você consegue definir um perímetro e o celular te avisa, caso o carro saia desse perímetro. Você consegue ver combustível, enfim, algumas informações aí, que você tem, literalmente, na palma da sua mão. O primeiro ano, se eu não me engano, é gratuito, e os demais são pagos aqui, nessa estratégia de conectividade, do grupo Stellantis. É legal, porque você tem, as possibilidades de comando, através do aplicativo, mas o negativo é que você precisa pagar mais um plano de celular, do próprio carro, para que esses serviços estejam disponíveis. Enfim, assim como a gente vê, quando o assunto é conectividade, cada marca tem a sua solução, e a que o grupo Stellantis aqui, adotou, é padrão para todos os carros do grupo. Como vocês notaram, é um interior bem de SUV. Pouca coisa vai denunciar aqui na frente, que você está em uma caminhonete. talvez essas alças, talvez o capô alto, mas realmente é um interior que a gente vê em bons SUVs, e SUVs que são bem aclamados no mercado. Mas na hora que você desce, fica claro que é uma caminhonete, né? Carro alto, você tem que encontrar o chão lá embaixo, e como eu comentei com vocês, não dá para ter um banco com abas muito grandes aqui, justamente para não prejudicar esse movimento de entrar e sair do carro, né? Então, realmente, algumas escolhas que tem que ser feitas. Beleza. Na parte da frente, SUV. Na parte de trás, a gente já começa a ver os traços de caminhonete. Reparem como a porta aqui é curta, então, o acesso aqui, você já vê que é um tanto quanto limitado. E na hora que você entra, mais uma vez, né? Tem que escalar o carro, não tem nenhuma alça aqui, talvez seria interessante se tivesse, mas o que é mais dramático, definitivamente, é o espaço. Então, olha, esse banco aqui está regulado para mim, tem 1,77m de altura, e eu gosto de dirigir com um banco mais ereto, o que já ajuda a ganhar um pouco mais espaço. Então, a gente tem um entre-eixo de 2,99m, que é exatamente o mesmo da Toro. Em picapes, a gente sabe que muito desse entre-eixo alongado é por conta da caçamba, não é pensando muito em quem vai aqui atrás. E olha, realmente, o tamanho do carro que é, a gente tem aqui um espaço de, para ser bondoso, 4 ou 5 dedos apertados. Não é um espaço muito diferente do que a gente vê uma Toro, por exemplo. Então, se uma pessoa mais alta do que eu estiver dirigindo na frente, uma pessoa que gosta de dirigir mais reclinada, ou se tiver uma pessoa mais alta do que eu aqui atrás, que você já vai ter um certo probleminha de espaço. Espaço para os pés é ok, está vendo? Você tem um espaço ok aqui, para mexer eles, uma circulação. Mas o que é comum também, a Toro, Compass, Renegade e companhia, está vendo? Como é que o assento aqui, ele é curto. E ele foge um pouco das pernas. Então, reparem, se eu ficar sentado aqui corretamente, eu não tenho muito apoio aqui embaixo. Acaba que isso pode incomodar em percursos mais longos, assim como a inclinação do encosto. Então, também, mais uma vez, sentado bem correto aqui, não é exatamente um encosto muito confortável para viagens mais longas. Não, definitivamente não é. Só que, a gente tem duas saídas de ar aqui, que acho que é sempre um detalhe bastante positivo, e a gente tem quatro, repito, quatro saídas USB. Duas do tipo C e duas tradicionais. Então, a gente está falando nesse carro de quatro pontos de recarregamento aqui atrás, e mais três lá na frente. São sete lugares para você recarregar o seu celular. É um exagero tipicamente americano, né? O espaço para a cabeça aqui também é correto. Quatro dedos. Lembrando, estatura mediana, uma pessoa mais alta pode, talvez, ficar com espaço não tão bom aqui. A gente tem um apoio de braço, que é muito legal, com dois porta-copos. Então, olha, para uma viagem curta, uma viagem de brincadeira, uma aventura, acho que é bem legal aqui também, né? Para você brincar na terra, e levar alguém para ir contigo. A gente tem, obviamente, os três apoios de cabeça, e a gente vê a mesma padronagem, que a gente encontra lá na dianteira. Então, reparem, a gente tem o revestimento em vinil, com essas costuras vermelhas, nessa parte de cima aqui, a gente tem a mesma aplicação de suede, mas, nas portas, a gente tem apenas o vinil. Aqui, onde lá na frente é suede, aqui é diretamente do plástico. E acho que tudo bem, acho que está ok. O vinil aqui, com essa costura vermelha, já dá um aspecto bastante agradável. Alças de teto, temos. Aqui dentro, a gente tem a iluminação de cortesia, então, alças de teto aqui nas laterais. Obviamente, não temos nenhuma luz aqui, porque elas já estão aqui. E reparem também, como é um carro razoavelmente estreito. Está vendo? Eu não preciso fazer tanto esforço para chegar aqui do outro lado. Então, toda essa largura, esse porte aqui, é muito mais sobre imagem externa, sobre parecer uma RAM, do que um aproveitamento de espaço interno. Não. Que você realmente tem um nível de espaço não muito diferente da Toro, não muito diferente de um Renegade, inclusive, quando você fala aqui lateralmente. Então, mais uma vez, limitação dessa plataforma small-wide 4x4. Outro ponto, onde a gente também vê uma limitação dessa plataforma no small-wide, quando a gente começa a falar um pouquinho de pesos e dimensões. Então, olha, aqui a gente tem uma picape que não é tão grande assim. É um pouquinho esticada, mas acho que ela está bem num tamanho correto para ser grande se incomodar na cidade. Então, a gente está falando de um carro que tem 5,02 m de comprimento, 2,99 m de entre-eixos, 1,77 m de altura e 1,88 m de largura. Só que, como eu mostrei para vocês, a largura vem muito desses paralamas bojudos, né? Não é questão de espaço que a gente tem lá dentro. A gente tem um tanque que é pequeno, de só 55 litros. 55 litros, por exemplo, é a capacidade do tanque de um Gol. Então, aqui eu acho que a gente poderia ter, sim, um tanque maior. mas o que realmente entrega uma limitação dessa plataforma é o peso. A Rampage RT pesa 1.917 kg. A Maverick FX4, que tem dimensões parecidas, motor 2.0 turbo, 16 válvulas, 4x4, também um câmbio automático pesado, pesa cerca de 400 a 500 kg a menos. É uma diferença muito expressiva que mostra como essa plataforma, essa arquitetura foi engordando ao longo dos anos para entregar um veículo que fosse mais condizente a novos níveis de exigência em termos de segurança, rigidez torcional e essa nova aplicação. Falando aqui de altura, são 25,7 cm de vão livre. Mesmo ela sendo um pouquinho rebaixada em relação a Rebel e a Laramie, ainda é um carro muito alto e a gente tem uma capacidade de submersão de 50 cm. Então, realmente, mesmo com essa pegada esportiva, e mesmo com esses pneus 100% de asfalto, ainda é um carro que você pode brincar com ela na terra, que ela dá conta de uma brincadeira ali maldosa. É uma questão de polivalência bem interessante para uma picape esportiva. Vai bem no asfalto, também vai bem na terra. Então, acho que é bem interessante essa ambivalência da Rampage. Aqui atrás, a gente tem a abertura da caçamba e o que é legal é que ela tem amortecedor a gás ali na lateral direita. Então, reparem mais uma vez, ela não despenca, ela cai de maneira bem suave. E aqui a gente está falando de 980 litros de capacidade na caçamba. E são 750 kg de capacidade de carga máxima. A Toro e a Maverick, por exemplo, elas ficam na faixa ali dos 940 litros de capacidade na caçamba. Então, apesar de ser um carro grande, capacidade aqui, eu acho que ela está bem nivelada ali com a Toro, que é sua irmã de plataforma e um pouquinho menor. Enfim, questões de escolha, né? Aqui a gente tem alguns nichozinhos, né? Para você, por exemplo, colocar uma garrafa, alguma coisa, você está no campo, alguma coisa, quer sentar e tomar aqui, você pode. A gente tem uma iluminação em LED ali do lado direito da caçamba. Inclusive, essa iluminação você consegue comandar lá de dentro do carro junto do comutador ali dos faróis, você consegue ligar e desligar. E essa capota marítima que vocês estão vendo aqui, ela não é um item de série, é um acessório. Inclusive, nessa unidade aqui que a gente está testando, a gente notou que está parafusado. Então, realmente, é para fazer o carro de um sedã grande, né? Com baita porta-malas. Só que, por outro lado, essa proteção plástica que vocês estão vendo aqui é item de série. E aqui a gente tem uma pequena borrachinha, né? para tampar aqui o acesso ao step. Está vendo? Então, step, a ferramenta, você tem acesso a ele que fica aqui, portanto, e como é típico, na maioria das picapas hoje em dia, por baixo e por fora da rampage. Vamos começar a nossa volta com a rampage, então. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como o diâmetro de giro está bem melhor do que o da Toro. Aproveitar para mostrar também o peso da direção, olha, não é exatamente uma direção com o peso de um dedo, tem que fazer uma forcinha, mas eu acho que está bastante correta para o carro que é. Afinal de contas, quem compra uma rampage não quer saber de uma direção extremamente leve, acho que até jogaria contra o perfil do carro, né? E olha, o diâmetro de giro é de apenas 12 metros, o que eu acho muito bom para um carro com entre-eixos de 3 metros. a Toro passa dos 12 metros com muita tranquilidade, acho que chega a quase 13. Então, isso é muito bom, né? Para facilitar manobras, garagens, apertadas e tudo mais, você acaba tendo uma facilidade. Quero mostrar para vocês também agora um pouquinho da arrancada dela, vou arrancar vazio aqui, eu vou fazer um pouquinho de silêncio para ver se vocês conseguem escutar um pouquinho mais o escapamento. Então, pé no freio, pisar fundo em 3, 2, 1. Aqui ela demorou um pouquinho para arrancar ainda por conta do start-stop, né? Então, vocês devem ter notado no momento que eu pisei o motor ligou e ela arrancou. Mas, aquele delay que a gente vê de acelerador muito incômodo em Compass e Renegade e Commander T270, aqui eu não notei, acho que está bem calibradinho, inclusive, e como eu comentei a gente tem o modo RT também que você consegue mudar um pouquinho a curva do acelerador aqui e o peso da direção para deixar tudo um pouquinho mais esportivo, né? Então, acho que a primeira impressão logo, né, quando você tem arrancando aqui é de um carro que realmente ele não é só aparência. O adesivo RT ali de Road & Track ele não é só graça, não. Então, você já começa a ver que realmente tem uma pimentinha um pouquinho diferente. a direção, né, como eu mostrei para vocês, ela tem um peso legal, mas tem uma centragem correta, tá vendo? Só que dependendo ali da inclinação do piso ou em uma dobra de esquina, ela nem sempre volta com tanta agilidade e, obviamente, não é aquela direção super ágil, super arisca e nem faria sentido ser, afinal de contas, a gente está falando de um carro bem alto, né, com voo livre bem significativo também. Mas acho que, olha, está bem certeiro, não é um carro que exige correção demais em estrada, não, nada do tipo. Então, acho que aqui está uma direção que está fazendo sentido para uma picape que é esportiva, né. Start-stop, como vocês viram, uma coisa que sempre ficava um pouco da dúvida, start-stop com escavamento esportivo, será que incomoda? Aqui, pelo menos, não me incomodou. ele liga rápido, está vendo? Você não tem nenhum grande delay de resposta numa situação normal. Piso ruim aqui, acho que é muito bom para começar a falar de suspensão. Esse piso é muito ruim, muito ruim mesmo, e mesmo botando mais velocidade, você não vai dar pancada, você não vai dar fim de curso, e ela está, assim, pensando em conforto de rodagem, no limite do que seria um carro saltitante. Você nota que ela fica travadinha no limite ali do quero que car, mas ela não faz isso. Então, é um carro que você não tem problema em termos de buraco, muito difícil você bater, até porque toda roda é muito grande, você passa por cima, roda e pneu, você passa por cima da maioria dos buracos, você pode andar rápido em pisos ruins sem problema absolutamente nenhum, por exemplo, lombada, brincadeira de criança, ela realmente não liga, olha, mais uma vez, muito, muito tranquilo mesmo, ao mesmo tempo que ela te dá um comportamento em curva, em estrada, que é realmente impressionante. Então, se você conhece o Compass, por exemplo, e depois você vem andar na Rampage, de talvez, você pode até pensar, ah, não é nada muito diferente do que eu já conheço, é mais do mesmo, só que isso é perigoso, você precisa ter isso sobre uma perspectiva, por quê? A gente está falando de um carro que tem 5 metros de comprimento, o Compass tem 4,40, a gente está falando de um carro que tem 26 centímetros de vão livre, o Compass fica na casa dos 20, e é um carro que faz curva igual o Compass, para não dizer, talvez seja até um pouquinho melhor, porque faz tempo que a gente não testa o Compass aqui, e cara, isso é verdadeiramente impressionante, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, e aí quando você bota comportamento na balança, você bota essa capacidade de buraco, você bota essa capacidade de submersão, você bota tudo o que esse carro pode fazer, e aí você realmente já começa a notar que realmente você tem algo diferenciado aqui em mãos, e o desempenho com esse novo motor, não tão novo mais, quase um ano agora só na linha nacional da Stellantis, também agrada muito, então, você tem a possibilidade de trocar as marchas manualmente aqui, eu vou fazer isso porque eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como esse motor vai crescendo a partir de baixo, então olha, estou aqui e de segunda marcha, pisei fundo, o carro nem hesita, por mais que você tenha a pegada forte mesmo a partir dos 3 mil giros, já abaixo disso, você tem um motor que sobra, e sobra muito, então olha, mais uma vez, aproveitar que está vazio aqui, de segunda, em 1.500, pisei fundo em 3, 2, 1. É muito impressionante que você nota que o conversor ele até abre para o giro subir um pouquinho e depois o carro realmente ganha um ímpeto muito grande em 3.500, 3.000 giros e como vocês notaram também, deu uma freadinha ali um pouquinho mais brusca, passei no buraco, deu uma batidinha muito discreta, mas o carro não perdeu aderência, o carro não quicou, nada do tipo, então realmente a gente tem um motor aqui que também agrada muito, mas é óbvio que é um motor que é muito suave, é um motor se você está em ponto morto, você acelera, ele cresce de giro inclusive de maneira muito fácil, mas aqui a gente está falando de um motor que está sempre casado com um câmbio ZF de nove marchas e o que que isso significa? É um câmbio que tem marchas bem próximas, bem curtas, a primeira ela mal é utilizada na maior parte dos cenários, ela entra quando você liga reduzida aqui para uma subida mais íngreme, alguma coisa assim, mas esse intervalo curto entre marchas é bom do ponto de vista de em velocidades de estrada, por exemplo, seja a 100, 110, 120, oitava ou nona, você está sempre ali ao redor dos 1500 giros, acho que isso é muito positivo, mas em aceleração intensa você vê como são muitas trocas de marchas e às vezes em um uso um pouquinho mais esportivo o carro fica um pouquinho perdido, o câmbio fica um pouquinho perdido sem saber qual marcha usar e ele também não é um câmbio muito rápido, então você percebe todo o peso dele, toda aquela inércia que ele tem para fazer uma troca de marcha, muitas vezes as pessoas ficam falando quero mais marcha, quero mais marcha, mas elas não pensam nesse lado negativo, dessa inércia, dessa troca lenta, desse peso, desse maior consumo, desse maior atrito e aqui você sente muito isso, dá para notar como o motor é até bem leve para um 2.0 e o câmbio bem pesado, então fica uma coisa um pouquinho toma lá da cá e além disso tudo a gente tem um conversor de torque aqui que patina e patina muito, muito mais inclusive do que eu acho que precisaria para um carro com esse patamar de potência, então você usando em cidade, em trânsito normal, sem grande demanda de potência, você repara aquela flutuação típica na rotação do conversor abrindo e fechando, você nota como a energia que chega nas rodas ela está muito filtrada em relação ao que saiu no motor, tem todo um desperdício que é inerente a esse tipo de transmissão automática com conversor de torque e que aqui fica gravado por ser um câmbio pesado como eu comentei, mas isso para um uso esportivo, então quando você está com o pé embaixo, inclusive o câmbio daqueles tranquinhos de troca chutada no manual, as interinas elas vêm de maneira correta, não é exatamente uma troca rápida como eu comentei com vocês, mas usando em estrada tranquilo, como eu falei, giro baixo, em cidade também é um câmbio que sempre troca ali na faixa das duas mil rotações por minuto, mantendo o giro baixo, afinal de contas é um motor bem gordo, bem parrudo mesmo abaixo disso, então você não precisa ficar esticando sem necessidade real. E uma coisa que eu acho que é interessante é que a gente não tem a troca de manuais de marcha, perdão manual aqui na manopla afinal de contas é um comando giratório, então você tem as trocas na borboleta e obviamente você precisa em algum momento desligar a troca manual se você quiser, então é só segurar aqui a borboleta para a troca ascendente de marcha ele entra no D, assim como a gente vê nos carros da Volkswagen e como eu sempre falo que seria legal ver também em outros carros do Grupo Estelantes que não tem, é que tem, melhor dizendo perdão, a manopla aqui com trocas manuais. falando um pouquinho mais de esportividade também, o escapamento vocês devem ter escutado, eu tinha lido em outras avaliações que ele incomodava em velocidades de estrada, não me incomodou absolutamente nada e eu fiz uma viagem de sete horas com esse carro, abaixo de dois mil giros o carro vai muito silencioso, acima de dois mil giros ele vai muito silencioso, é só na faixa dos dois mil giros aqui com um pouquinho de pedal, dependendo de quando você está dando de carga, que você escuta escapamento. Então acho que ficou uma coisa bem legal, bem legal mesmo, porque dá aquela pegada de carro bravo, faz um barulho que vai chamar atenção, ele é mais barulhento do que um Pulse Abarth, do que um Fastback Abarth, apesar de não dar os pipocos que esse último dá, então ele já mostra que é diferente, mas sem incomodar. Então achei isso também bastante agradável. Peso da direção e velocidades de estrada também perfeito, tranquilo, sem problema absolutamente nenhum, assim como a modulação dos pedais aqui de modo geral. O acelerador, como eu comentei, sem delay, o freio também não senti falta de capacidade de frenagem, duas toneladas, discos muito grandes, discos ventilados, mas quando você está quase parando, em onde para de trânsito mesmo, ele tem um momento aqui de progressividade do pedal que ele quer dar uma mordida um pouquinho mais forte. Então, você consegue até pegar a mão de maneira fácil, mas é um ponto que me chamou a atenção aqui. Mas olha, temos dirigibilidade de modo geral, realmente um carro muito, muito agradável, confortável, silencioso, isolamento de vento, velocidades mais altas, escapamento de motor, rodar dos pneus, tudo muito, muito bom mesmo. É um carro que realmente faz jus a uma etiqueta de veículo premium, né? Em termos de consumo, como que fica? Olha, ela, já te adianto, ela bebe mais do que a Maverick. Peso aqui, esse conversor aberto, isso tudo tem tem a sua contribuição em um carro que bebe muito. Mas eu, sinceramente, achei até os números que a gente encontrou aqui bastante positivos. Então, lembrando, ela é só a gasolina, então isso já ajuda em termos de eficiência, né? Então, em trânsito pesado, anda e para, aqui dentro de São Paulo mesmo, é o típico trânsito travado. Ficou na faixa dos 4,5 km por litro. Achei um número ok para um carro de 2 toneladas com essa patinação de conversor e toda essa potência. Quando você está falando de um trânsito intermediário, então, ruas de bairro, para aqui, para ali, você pega um pouquinho de avenidas de 50, 60, um semáforo ou outro, fica na faixa dos 7,5 km por litro. Sendo que em trânsito leve, avenidas de 50, 60, sem impedimentos, pode esperar números aí na faixa dos 12, e 13 km por litro. Chegando até 17, 18 em vias expressas. Realmente, um número muito bom, considerando o tamanho e peso do carro mais uma vez. Mas o que até me impressionou muito foi o consumo em estrada. Então, você andando ali na faixa dos 100 km por hora, sem ar-condicionado, o carro que fica na faixa dos 14 km por litro. Andando a 110, já com o ar ligado, na faixa dos 13, e andando a 120, na faixa dos 12. Eu achei muito, muito positivo mesmo, especialmente considerando que os outros carros do grupo que a gente avaliou aqui, especialmente com o motor T270, nunca foram exatamente econômicos. Então, até hoje, eu já estou cansado, inclusive, de sempre ter que responder a marmanjo fanática em vídeo de Renegade, falando que um consumo a 110, de 14 km por litro no Renegade, é excepcional. E acho que esse carro aqui é a prova de que, efetivamente, talvez o T270 gaste mais do que deveria, porque a gente está falando de um motor que sai de 185 cv, vai a 272, sai de 27 kg de torque, vai a quase 41, num carro que você tira um Renegade de 1.500 kg e aqui vai a 1917, então a gente vê que mesmo com esse câmbio pesado, todas essas características, realmente aqui a gente tem um consumo que me pareceu muito correto, muito correto mesmo. A Rampage definitivamente é um veículo de muitas qualidades, mas a gente trouxe três pontos positivos aqui que se destacam muito e acho que especialmente nessa versão RT. O primeiro deles é o desempenho. A gente tem um carro aqui que chega aos 100 km por hora na faixa dos 7 segundos baixos. É um carro que vai a cerca de 220 km por hora e isso pesando duas toneladas. Então a gente vê que esse novo motor Hurricane 4 realmente entrega um desempenho que é absolutamente brilhante. Realmente é um carro que faz jus ao conceito de esportivo ou esportivado. E o segundo ponto positivo também muito relacionado a isso é a suspensão. É sempre difícil aquele compromisso entre conforto, qualidade de rodagem, comportamento, especialmente quando você está falando de um carro grande e pesado e alto como é a Rampage. Mas e que incrível que a gente tem um vão livre de quase 26 cm, a gente tem um curso absolutamente longo de suspensão, mas ao mesmo tempo a gente tem um carro que roda firme sem bater. É um carro que não quica, óbvio, picape sempre tem aquela tendência de querer quicar, aqui está no limite, a Ram realmente chegou num limite muito bom e mesmo sendo alto desse jeito, é um carro que faz curva pra caramba. É impressionante como esse carro faz curva. Então se você tiver desavisado, você vai achar que tem um SUV, mas não. É uma picape alta que você pode jogar na lama, você pode jogar na terra, que você tem uma capacidade de submersão de 50 cm e que faz curva muito bem. Então aqui a suspensão realmente impressiona e impressiona muito. A gente já está vendo não só dentro do grupo, mas em todas as marcas de modo geral, receitas muito boas de acerto de suspensão e aqui a Rampage mais uma vez pega e puxa esse limite um pouquinho mais pra cima. Então realmente fica aqui um parabéns de pé, com palmas. E o terceiro ponto positivo é a percepção de qualidade. Por mais que a gente tenha alguns pequenos deslizes que eu mostrei pra vocês ali dentro, que jogam um pouquinho contra ali toda essa impressão de carro premium de 300 mil reais, realmente a gente tem um carro que agrada muito quando você pensa em qualidade de construção, toda a montagem você vê que é muito bem feita, rigidez torcional, isolamento de pneu, de vento, de motor, os materiais internos, realmente é um carro que quando você vê que 300 mil é uma faixa de veículos premium, a Rampage não fica muito pra trás. Então é uma prova mais uma vez que a nossa indústria consegue sim fazer coisas muito boas. e lembrando, o projeto é nacional, a fabricação é nacional, enfim, é um carro nacional brigando de igual pra igual com muitos carros premium aí nesse aspecto. Então acho que realmente é mais um grande ponto positivo. Mas é claro que o ser humano sendo imperfeito ele não vai fazer nada perfeito, então não fique bravo aí. Tudo nessa vida, tudo nesse mundo, ele tem pontos negativos. E a Kiko Rampage obviamente não vai ser diferente. E o primeiro deles que mostra a limitação dessa plataforma já de quase 20 anos é o espaço interno. Aqui a gente tem um carro que pra quem vai na frente muito cômodo, muito agradável, mas pra quem vai na traseira realmente acaba deixando muito a desejar. Não só por conta do espaço limitado pras pernas, lateralmente, mas também muito pela acomodação, os bancos que são um pouquinho curtos, que fogem um pouquinho das pernas, enfim. é um carro que tem sim suas limitações, apesar de parecer ser um carro muito grande externamente e que não transfere muito pra quem vai aqui na segunda fileira. E o segundo ponto negativo, que eu acho que é muito específico dessa versão RT, é o câmbio. Porque a gente tem um câmbio ZF de nove marchas, que inclusive é utilizado por outras marcas premium, só que com uma programação que não faz muito sentido pra essa versão esportiva. se a gente estivesse testando a versão Rebel ou Laramie aqui, definitivamente o câmbio não seria um ponto negativo. Mas aqui percebe-se como ele é um câmbio pesado, um câmbio que às vezes tem alguma indecisão, é um câmbio que às vezes troca demais de marchas, um câmbio que não tem trocas tão rápidas e tão ágeis quanto se espera de um carro que tem toda essa pegada esportiva e que efetivamente tem esse desempenho esportivo. Então, nessa questão de câmbio eu acho que faltou uma atençãozinha para uma programação diferenciada, já que aqui a gente tem uma suspensão exclusiva, rodas exclusivas, pneus exclusivos, um escampamento mais ruidoso exclusivo, direção com acerto exclusivo, modo RT, faltou um carinho no câmbio para realmente fechar com chave de ouro um pacote que de modo geral está muito bem definido. agora no começo de maio de 2024 a Rampage RT custa 289.990 seja nessa pintura vermelha ou na cinza as outras custam dois mil reais a mais então ela vai a 291.990 todas as cores da Rampage tem esse adesivo RT aqui do lado e as faixas lá no capô obviamente não é um carro barato mas quando você pensa que as picapes médias são razoavelmente mais caras do que isso e não entregam um acabamento superior nenhuma dirigibilidade superior e quando você olha para o outro lado você tem a Maverick que tem uma rede de concessionárias muito mais limitada e nem de longe é um carro tão divertido quanto a Rampage a gente vê que aqui a gente realmente tem algo especial e não só nesse segmento não só nesse extrato de picapes acho que aqui a gente tem hoje um dos carros mais interessantes à venda no Brasil todos os outros esportivos que a gente avaliou recentemente por aqui Pulse Abarth Fastback Abarth Polo GTS em todos eles a gente está falando de uma questão de versatilidade mas aqui a Rampage RT leva isso a um patamar ainda um pouquinho mais elevado porque você tem um carro que pode não ser extremo quanto uma uma F150 uma Range Raptor por exemplo não mas é um carro que você consegue usar na cidade com muito conforto muita tranquilidade ela é grande mas ainda no limite para não incomodar é um excepcional carro de estrada com isolamento perfeito uma boa acomodação conforto de primeira para quem vai lá na frente é um carro que você pode brincar na terra que você muito dificilmente vai encontrar o limite dela joga na lama dá salto valeta tudo costela de vaca caixa de ovo capacidade de submersão de 50 centímetros 26 centímetros de vão livre se você quiser brincar no asfalto tudo bem também ela é alta mas ela faz curva para caramba ela anda para caramba então aqui a gente tem uma coisa que é muito especial realmente ela desperta aquele lado bagunceiro de todo entusiasta tenho certeza que você em casa como eu como o Lucas também adora a ideia de brincar no asfalto e brincar na terra sujar o carro sair com ele sujo de lama até o teto enfim a Rampage te dá isso e acho que hoje ela é o único carro no Brasil que te dá isso ao mesmo tempo você consegue usar na cidade e na estrada com muito conforto e muita tranquilidade então aqui é uma prova viva de que a indústria nacional ela sabe fazer coisas realmente admiráveis lembrando mais uma vez apesar da bandeirinha dos Estados Unidos aqui nas lanternas traseiras esse carro é nacional ele é desenvolvido no Brasil fabricado no Brasil ele é exportado só a partir aqui do Brasil então realmente um carro muito interessante que marcou muito positivamente aqui e que definitivamente se você não conhece vale a pena conhecer vai numa concessionária Rampage se você está querendo comprar uma picape se você mora no campo ou se mora na cidade vai brincar no campo alguma coisa assim é um carro definitivamente muito mas muito interessante e bem assim encerramos aqui a nossa avaliação da Rampage um carro que todos nós aqui gostamos bastante temos certeza de que vocês aí em casa se conhecerem também vão gostar bastante e digo mais é um forte candidato para lá no nosso vídeo de final de ano aparecer como um dos melhores ou talvez o carro que a gente mais gostou de avaliar em 2024 deixem aqui nos comentários suas dúvidas se você tem uma Rampage como está sendo sua experiência e a gente se vê no próximo final de semana aqui no Joavon ao meio-dia com mais uma avaliação até lá e um abraço e aí gostou do vídeo? então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco e aí e aí e aí e aí e aí